Rio de Janeiro ao vivo agora, Itaú e Santander fecharam um acordo com americanas para suspender por 30 dias todas as ações judiciais. A petição firmada entre os bancos e a varejista foi encaminhada ao Tribunal de Justiça de lá do Rio. Matheus Coelzer chegando por aqui com os detalhes da informação. Matheus, boa terça-feira para você. Como fica a situação a partir de agora até quando deve ir à suspensão? Oi Adriana, bom dia para você, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente vem falando sobre esse caso já há bastante tempo aqui na programação da Jovem Pan. E essa medida que você trouxe vai ser uma forma de pensar em estratégias de como a empresa vai proceder às lojas americanas pós esse período de 30 dias, período esse que foi firmado entre o banco Itaú e Santander, para que essas dívidas possam ser congeladas, se é assim que podemos falar, nesse período de 30 dias. A gente adiantou aqui também no Jornal da Manhã a respeito do BTG, que também havia aceito essa modalidade no período de março, no mês de março. Agora o Bradesco, ele na época não aceitou essa negociação. Negociação essa que faz com que as lojas americanas façam um aporte de 12 bilhões de reais, sendo que o montante da dívida é de 43 bilhões de reais. E desde então se tem buscado resolver esse caso diante também aos fornecedores. Inclusive a gente fala em frente às lojas americanas aqui no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e a constatação de que muitos fornecedores ainda não teriam recebido esse valor. Os bancos, inclusive, ainda chegaram a buscar informações, provas a respeito desse caso do Supremo Tribunal Federal. A FEBRABAN esteve junto, apoiou, acompanhando toda essa situação, para que esse processo judicial pudesse ter uma agilidade. Vem sendo acompanhado aqui pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Alguns bancos não aceitaram esse valor, e o que tem sido dito pelos especialistas é que de fato há fraudes, inconsistência contábil, e isso tudo em prol dos acionistas que poderiam estar recebendo mais. As investigações a respeito desse caso vão continuar, porque há um embrólio financeiro gigantesco superior a 43 bilhões de reais, e esse seria um aporte, então, inicial de 12 bilhões de reais. Na época, os bancos não aceitaram, porque a gente, inclusive, trouxe aqui também no Jornal da Manhã, que esses valores, esses aportes eram inferiores a esses 12 bilhões de reais, e os bancos não aceitaram, como a gente trouxe, que foi o caso do Bradesco. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação de um caso que tomou uma proporção gigante desde o ano passado, que fez com que os cofres e também os valores das lojas americanas, do grupo americanas, não tivessem aí um efeito imediato e não batessem no final do mês. Pois é, e o que virou assunto no Brasil inteiro e até mesmo assunto internacional? Valeu, Matheus Coelzer, Fernando Capês. Esse drama da varejista deve durar ainda muito tempo para a gente acompanhar, até que tenham desfechos. O consumidor precisa tomar algum tipo de cuidado para frequentar a loja, Capês? Bom, não há dúvida. É claro que, por enquanto, ela está garantindo o fornecimento dos produtos e o atendimento aos consumidores, mas é evidente que a sanidade financeira da empresa está seriamente avalada. A dívida dela aumenta muito e a sua capacidade de fazer frente a esses débitos, infelizmente, está muito aquém daquilo que seria necessário. Foi feito um acordo, claro que os bancos tentam, aqui o Itaú e o Santander, de alguma maneira receberam uma parte do seu crédito, fornecedores ainda não receberam, Bradesco não recebeu e é possível que ela caminhe para uma decretação de falência. É muito importante, nesse momento, aplicar o dispositivo, sobretudo o Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica. Se a empresa, em razão de práticas criminosas, práticas ilícitas, acabou causando prejuízo a terceiros, e se há uma confusão patrimonial entre os seus principais acionistas, que são bilionários e também o banco, nada mais justo do que desconsiderar a personalidade jurídica e investir sobre o patrimônio pessoal, imóveis e patrimônio líquido, dos seus principais acionistas. É a única maneira de se garantir a sanidade, a regularidade e a licitude de um sistema que foi severamente vulnerado por práticas de maquiagem de contabilidade, estelionato e outros crimes como sistema financeiro gravíssimos, que esperamos sejam punidos exemplarmente.